O Elano está valendo na Vila Belmiro. Santos e Flamengo para você e a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele joga para o Elano. Elano tentou o levantamento. Linda, bola para o Borges, a chance! Gol do Santos! E é de Borges, número 9! Uma enfiada magistral do Elano! E o Borges, com a técnica que o caracteriza, dominou. Já botou na frente para finalizar. Lado de dentro do pé, no cantinho esquerdo do Felipe. E chamando os companheiros para comemorar. Adversários, candidatos ao título. Tiago Neves tentou o chute para o gol. Não pegou legal na bola, não. Tomada a jogar pelo lado direito do campo. Como ele tem o Leomão? O Ronaldinho, o Flamengo recuperou a posta de bola. O Ronaldinho levou, trouxe para o pé esquerdo. Mais um drible, bateu o Ronaldinho! O Rafael passou à direita do gol, no desvio do goleiro. O Rafael tocou nessa bola. O Ronaldinho foi conduzindo, levando o Durval também. E aí ele driblou, entrou da cena e o Rafael tocou. Sai jogando mal, parar. David recuperou, tocou no Ronaldinho. Glareou para a esquerda, bateu, segura o Rafael. De novo o chute do Ronaldinho. Embora tenha sido colocado, foi no... Ele ajeitou para o Ganso, tem o Borges livre. Devolveu, bolão para o Neymar, tocou para o cobertura. Voltou para o Neymar. Felipe defendeu, agora o Borges! Gol do Santos! Outra vez, Borges número 9! Bola do Ganso para o Neymar. Grande defesa do Felipe. Neymar tentou, a bicicleta não conseguiu. E aí uma puxadinha caída. Que visão teve o Neymar! E o Borges também. Ele me parece que foi esperando atrás da linha imaginária da bola. Para não ficar em posição de... O Antônio protege. Luiz Antônio passou como se fosse um lateral. Ele vai para a linha de fundo. Bateu cruzado, David! Errou! Isto é impressionante! Ele tentou de pé esquerdo. E aí a bola me pareceu, bateu na canela direita dele. Vamos ver de novo, olha. O David vai, ele vai aparar o pé esquerdo. E aí bate na canela direita dele. Certamente. Levou o Thiago. Põe a bola para o Luiz Antônio de novo. Bateu para o gol, defendeu o Rafael. E completa o Pará, jogando essa bola para o escanteio. Neymar. Facilidade do Neymar. Vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar. Protegeu. Fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! Gol! Gol do Peixe! Uma obra-prima de Neymar, número 11. Foi flanando, levitando, recebeu do Borges. Tirou o Ronaldo Angelim com enorme facilidade. Na saída do Felipe, empurrou para a rede. Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. É o terceiro do Santos. Gol de Neymar, Júlio. Sem comentário. 2009, final do Campeonato Brasileiro. Inclusive com os dois fazendo gol. Pois é, Antônio cruzou, sobrou para o Ronaldinho. Gol! Gol do Flamengo! Mais uma vez, Luiz Antônio foi no fundo, cruzou. O Rafael falhou e o Ronaldinho não perdoou. 28 minutos. O Ronaldinho faz o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro. É um dos artilheiros. Final ao lado do Borges, do Montijo, do Cruzeiro. Os dois de hoje também é um dos artilheiros. Ronaldinho. Pois é, a diferença continua de dois gols para o Santos. Estamos ainda com um. Vira o jogo na direita para o Léo Moura. Léo Moura vai para o fundo. Fez o cruzamento. Tiago Neves! Gol! O do Flamengo! Léo Moura cruzou. Tiago Neves a pala bonito de cabeça para estufar a rede do peixe. 31 minutos do primeiro tempo, meus amigos do Brasil. Cinco gols de dois times... Tiago Neves. Ronaldinho. Tiago Neves bateu, mas desfiou no Durval. E o Rafael caiu para fazer a defesa. Globo. Tem mais, meus amigos. Léo tocou no Ganso. Ganso recebeu. Bateu para o gol. Tirou tita da trave esquerda. Bom jogo que fez, né? Mas olha o Neymar aí. É bom de ver Neymar, Ronaldinho, etc. Neymar vai levando. Williams na marcação. E o X vai marcar o pênalti. De Williams no Neymar. Aos 40 do primeiro tempo e cartão para o Williams. Williams empurra o Neymar. Autorizado o Elano para a cobrança. Partiu o Elano. Pé direito. Felipe. O Elano tentou a cavadinha. E o Felipe saiu fazendo embaixadinha depois. Elano perde. Ronaldinho para a bola. Fez o levantamento. Desvio. Gol. O de David para o Flamengo. Ronaldinho na cobrança. David. O desenho de cabeça. O giro perfeito para dar um toque. E mandar para o fundo da rede do Santos. Não quis comemorar porque jogou no Santos. E o Williams tirou de lá. 46 minutos. E o Júnior César está sangrando. Ele foi para tirar essa... O empenho do árbitro. Da autoridade. Que apita nesse instante. Bola roubada. Elano para a cobrança. Partiu o Elano. Pé direito. Felipe. Joga para escanteio. Elano bate essas faltas. Independente. Para o Gança. Bola passa. Vai sobrar com o Neymar. Botou na frente o Neymar. A chance do gol. Bateu bonito. Gol. 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 Gol do Santos. Com a marca de Neymar número 11. Tirou o David Brás com enorme facilidade. Olha o Neymar. Recebeu do Borges. Botou na frente. Bateu o Neymar. Defendeu o Felipe. E espalmou com foros. E do segundo tempo. Ronaldinho fez o levantamento. O David espalma o Rafael. E o Pará joga pela linha de fundo. Thiago Neves. Domina o Thiago. Botinelli pediu. Ele rolou para o Botinelli. Chegou rascando. E jogando essa bola para fora o Léo. Perdeu para o Williams. Williams para o Ronaldinho. Ronaldinho protegeu. Driblou. Levou. Caiu. Aroca fez a falta no Ronaldinho. É falta para o Flamengo cobrar. Quase na linha da grande área. Agora... De tirar o fôlego. Atenção. Ronaldinho bateu. Gol! Gol! Do Flamengo! Ronaldinho gaúcho! E esse gol leva a grife do gaúchinho. Esperou a barreira. Dentou o drible. Ganhou. Para o fundo. O Williams. Escanteio está marcando o árbitro. Na marcação o Léo Moura. Aí o Neymar. Levou para o pé direito. É impressionante o Neymar. A impressão que jamais vai ser parado. Neymar. Se manda do lado esquerdo. Borges pedido. Neymar fez o drible. Ganhou do David Braz. Mateu para o gol. Jogo à direita do Felipe. É impressionante. Os Sagueiros não conseguem nem mais sentir alguma coisinha ali. Está desmarcado. Thiago levou. Tocou para o Ronaldinho. Para o pé direito. Bateu. Gol! Do Flamengo! Com a assinatura de Ronaldinho Gaúcho. De Thiago Neves para ele. A bola ainda desviou no Arouca. Tentou para o Thiago Neves. Adiantou. Lindo o lance do Thiago Neves. Jogou fora. Seria mais uma pintura no jogo. No momento em que apita. André Luiz de Freitas Castro. Um jogo para sempre. Um jogo que ficará na história do Campeonato Brasileiro. Cinco para o Flamengo.